Olha, meu filho vai mostrar aqui a máquina, a máquina, com o nome? Cota o pênis. E começando o vídeo, aqui são as instruções de utilização. Instruções, né, como utilizar, quanto pagar. Aqui mostra o formato, né, que vai ser, como que você seleciona, tá mostrando tudo certinho lá, ó. E aqui, o algodão doce vai ser recolhido aqui, e ali tá dizendo agora. Ó, a máquina não dá troco, nem faz evoluções, e ali vai ser a produção. Então, nós vamos começar aqui. Giovanni, meu filho tá ali, já escolhendo, ó. Acho que é o computador. Hum? É. Ó, 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 ó Aqui está sendo frio, gente. Vem, vem, vem. O que é isso? era assim que você queria? oi olha que lindo seu vencinho ai que lindo legal né? valeu? valeu olha que lindo agora a máquina fecha um dia vai ter um tempo de fechar também ele dá para escolher várias coisas escolher a gente é? vai moldar ele olha Giovanni moldando ele com o dedo olha isso ele faz desde criança gente ele faz essas coisas olha lá ainda não vai fechar demora a fechar né? então vamos lá dá tchauzinho pessoal aqui tchauzinho fechou a gente só estava aguardando aqui para ver fechando e finalizou olha olha vai dar uma moldida gente olha 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 gostoso dá um pedacinho não dá não é um batom tchau 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 tchau